Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre o Opium Pour Homme da Yves Soloran na versão Eau de Parfum. E para quem tem acompanhado essa saga de avaliações, eu agradeço a vocês por prestigiar os meus vídeos. Se você ainda é novo nesse canal, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os conteúdos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é uma forma de você agradecer e sinalizar que o conteúdo é relevante dentro da plataforma do YouTube. No vídeo anterior que eu fiz para vocês, eu falei sobre o sucesso do Opium Feminino, um dos perfumes da década de 70 da Yves Soloran, que é extremamente influente na perfumaria, seja pela história, seja pelo aluno em si. E no vídeo de hoje eu vou trazer o par masculino dele, que foi lançado em 1995, 22 anos após o lançamento do Feminino, o que é uma coisa razoavelmente rara de acontecer na perfumaria. E esse perfume na década de 90, ele é muito interessante, porque da mesma maneira que o Feminino, o Opium Purhome, ele é um perfume oriental, ou amber, como queiram, e muito sensual, marcante, narcótico, dentro de uma década que é conhecida didaticamente pela década dos perfumes frescos e aquáticos. Mas a década de 90 é uma década versátil e multifacetada. Você tem os aquáticos, de fato, mas você também tem diversos perfumes que buscaram reinterpretar várias famílias olfativas e trazer novidades, trazer diversidade dentro dessa década. Então você também tem perfumes orientais interessantes, e o próprio Angel e o Angel Performance, é uma prova disso. E o Opium Purhome também vem para trazer uma nova faceta para a família âmbar oriental masculina. Ele foi feito pelo Jacques Cavalier, imagino que no começo da carreira e mostrando todo o talento do Cavalier para fazer bons perfumes quando ele tem tempo e orçamento para isso e liberdade. Eu não sei qual era de direção criativa esse perfume foi feito, mas dá para perceber claramente que não houve medo de ousar e fazer algo tão icônico como perfume feminino. Tanto que o Opium Purhome é um dos poucos perfumes da década de 90 que existe concentração ou de parfum. E, inclusive, é um dos perfumes masculinos que foi feito num frasco refilável. Isso estava muito à frente do tempo, ainda que seja um estilo de refil totalmente diferente. Ele tem esse case plástico bem bonito e ele tem esses refis que a marca vendia e que você podia colocar de volta no frasco assim que o seu acabasse. Esse que eu tenho aqui é um tester e os testers dele eram mais fáceis de achar, mas, infelizmente, hoje é um perfume extremamente raro. Como eu falei para vocês, ele é um oriental especiado e um magnífico. Um que tem notas de anis estrelado e de groselha na saída. No corpo, ele tem pimenta Sichuan e um tipo de gengibre que é chamado de galanga. E, no fundo, ele tem baunilha bourbon, bálsamo de tolu e cedro do atlas. A ligação com o ópio feminino aqui é mais pela baunilha e o bálsamo de tolu, mas, tirando isso, não é nada que acabe sendo um detrimento para esse perfume ou que penalize. Esse aqui é um oriental quente e sensual e algo que hoje custaria muito caro de ser feito, mas que era acessível na época. Você tem uma saída diferente aqui para um perfume oriental, ao invés de você começar com um cítrico ou com especiarias mais comuns. Você tem esse anis estrelado acrescentando essa nota um pouco mais doce e, ao mesmo tempo, com esse toque meio mentolado de anis. Ao passo que você também tem uma nota frutada aqui de groselha, o que não era muito comum na perfumária masculina ainda nesse momento. Então, você tem um toque frutado meio silvestre, ardidinho, com esse aspecto spice de anis aqui e com esse toque exótico, quente e, ao mesmo tempo, adocicado e agradável. A nota de gengibre nesse perfume é mais exótica, então você tem esse gengibre diferente aqui, que eu nem sei como o Cavalier fez, mas que está muito bem executado aqui. E, para mim, ele me faz pensar quase como se fosse uma espécie de um gengibre. Sabe aqueles gengibres que são envoltos em açúcar? É algo nesse estilo, para mim, que quando você sentisse o adocicado primeiro e a hora que você morde aquele gengibre, é que você nota o aspecto bem picante e, ao mesmo tempo, fresco do gengibre. E você tem esse toque de pimenta Si Juan aqui, que estava muito à frente do tempo, ainda era uma pimenta pouco explorada. Inclusive, há uma pimenta que é picante e cítrica ao mesmo tempo e mostra, junto com as outras notas, como este perfume é inovador e diferente para um perfume oriental. ele mostra como a década de 90 e a década de 2000 ela trouxe inovações e ela buscou levar as fronteiras da perfumaria comercial para um lugar que ainda não tinha sido explorado. É uma década que os perfumistas se dão muito mais liberdade nos acordes, seja no uso dos naturais, dos sintéticos, provavelmente as marcas davam ainda mais liberdade para os perfumistas. Isso se traduz em fragrâncias que até hoje são muito bem feitas, que não ficam devendo a nada para lançamentos que tem no mercado. A base dessa versão aqui, ou de parfum, ela é bem mais intensa que a de toilette. Você tem essa baunilha licorosa e densa, que poderia até ser uma baunilha estilo Guerlain aqui, com esse toque do bálsamo de Tolu, que dá um aspecto ambarado mais natural, discretamente medicinal. Você tem um cedro aqui, que é um cedro mais natural, com um leve toque de madeiras secas e um aspecto bem incensado. E a marca não lista a patchouli neste perfume também, mas eu diria que tem, e que complementa divinamente a base desse perfume, criando um oriental quente, resinoso e numa doçura perfeita, sabe? Para mim, esse é um perfume que personifica a sensualidade, o mistério e o hedonismo de uma maneira muito bem feita. Os comerciais desse perfume também são perfeitos. E é por conta desse tipo de perfume que eu sou fã da Yves Soloran do passado, e eu não consigo ver muita graça na Yves Soloran do presente, sabe? A Yves Soloran, na sua essência, ela era uma marca extremamente hedonista, ousada e de alta qualidade. A Yves Soloran de hoje, ainda que seja boa, ela é mais poser, sabe? Ela vende essa imagem jovem, mas não tem substância por trás disso, sabe? Mas faz sentido porque isso reproduz as gerações atuais, sabe? O mais importante é você estar alinhado com a tendência do que você ter uma essência, mesmo que essa tendência passe, até porque se ela passar, você já parte para a próxima e vai pulando de tendência em tendência, sem ir para uma essência profunda, sabe? Eu acho que eu já estou muito velho para isso. Então eu vejo muito mais graça nesse estilo de perfume aqui, que é divino. Se você achar um frasco desse Opium aqui e você estiver disposto a investir, compra que vale a pena. Esse aqui é um dos perfumes top na era de ouro da Yves Soloran. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!